Música Uma ferramenta para manter viva a história do Superior Tribunal de Justiça. O arquivo Ponto Cidadão é um novo serviço disponível no Portal do Tribunal. Um espaço dedicado a divulgação e pesquisa de documentos históricos do STJ. Vi esse trabalho crescendo assim aos poucos, fiquei muito feliz de ver hoje o resultado e trazer para o cidadão, para todos os operadores do direito, para os magistrados e principalmente para o cidadão comum, um trabalho de grande vergadura que é este projeto Arquivo Ponto Cidadão. No Arquivo Ponto Cidadão é possível encontrar a linha sucessória da presidência do STJ e de todos os ministros do tribunal, além de documentos históricos da corte. 800 arquivos entre fotos e documentos já estão disponíveis para consulta. O mais antigo é de 1963, da época do antigo Tribunal Federal de Recursos. Júlio César, um dos idealizadores do projeto, diz que a ideia é aumentar o acervo. Nós temos, por exemplo, muitas fotos ainda que não receberam o tratamento final, que estão em fase de tratamento, que serão disponibilizados. Nós teremos também alguns documentos que a gente vai dar destaque em razão da repercussão que teve, da repercussão que o caso teve, documentos que ainda não estão disponíveis, mas que estarão em breve. A gente inicia com 850 documentos, mas a ideia é a gente chegar a avançar um número bem mais substantivo. Da sentença escrita de próprio punho à eletrônica, a evolução dos métodos de trabalho e do próprio judiciário, tudo está registrado no espaço virtual. O arquivo.cidadão é um projeto pioneiro no judiciário e vai facilitar o acesso a documentos históricos e também estimular a pesquisa de estudantes, profissionais, do público em geral. Com apenas um clique é possível encontrar o primeiro recurso especial do STJ, julgamentos de grande repercussão, um passeio completo pela história do tribunal. E um detalhe, tudo devidamente identificado. O arquivo.cidadão foi lançado durante uma cerimônia no STJ, que contou com a presença de ministros e da presidente da corte, ministra Laurita Vaz, que destacou a importância de valorizar a história do STJ e do judiciário. Servirá como fonte de informações históricas de valor inestimável à sociedade. O objetivo maior é preservar e difundir a memória do poder judiciário brasileiro. É o reconhecimento ao trabalho de todos aqueles que, desde os momentos iniciais do Superior Tribunal de Justiça, empregaram seus melhores esforços na construção de sua história, procurando criar caminhos para atenuar e suprimir a angústia daqueles que procuram por justiça. A história do tribunal flui sempre no sentido da construção de uma sociedade que seja verdadeiramente melhor e mais justa para todos.